Está começando mais um episódio do Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lúmina. Olha que minha mão do canela. Que nervosa de estar acontecendo. Está nervosa porque eu cheguei atrasado. Nervosa. Bom, primeiro, vamos lá, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu falar perto do microfone porque eu esqueço. O Ronaldo sempre vem me avisar. E eu esqueço disso. Mas então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Obrigada por terem aceitado, mesmo atrasado, a vir fazer a gravação. Já começou a gravação? Sim, já começou. E a gente já começa com as alfinetadas, né? E já vai me planando aí. Exatamente. Pessoal, esse é o Inspiradas Podcast. Eu sou a Isa. E eu sou a Andréia. E a gente sempre esquece de falar uma frase de impacto, mas é que hoje não precisa de frase de impacto porque esse é o episódio Aula Vaga. E como vocês sabem, porque vocês são super ouvintes do nosso podcast, vocês já sabem que o Aula Vaga é aquele episódio que a gente grava no seguinte estilo. A gente imagina que a gente está andando pela faculdade e, de repente, a gente descobre que a gente não vai ter aula. E a gente vai para o pátio e a gente chega lá e esbarra com umas pessoas aleatórias e a gente começa a conversar. Então, esse é o modelo desse episódio que a gente vai gravar hoje. E essas duas pessoas aleatórias que a gente tropeçou e encontrou elas no pátio hoje, quem são elas, Andréia? Bom, eu conheço as duas faz muito tempo e a Isa também. De faculdade, de eventos. Primeiro convidado, o Cássio Oliveira. E o segundo convidado, Mário Orrache. Sejam bem-vindos. Olá! Oiê! Muito feliz de estar aqui. Mais um atrasado. Ai, que risada falsa, Mário. Eu acho que assim, não é assim que a gente conversava na faculdade. assim, ai, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Acho que o nosso nível de faculdade era assim, um pouco diferente. Ô! Ô, saudades, cara. Saudades da faculdade. Vamos pegar uma coxinha, Anion News? Vamos pegar um bolo do ADCF. Gente, e nem existe mais o X-Montanha. O existe e está em outro lugar, né? Está em outro lugar. É, mas nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Nunca mais. É, o TF 100 X-Montanha. Eu acho que se o Djalma sair de lá também, acaba. Eu sei que o Djalma está no iFood. Vocês viram isso? Eu vi o Djalma no iFood. Eu vi. E ele tem mais uma loja, né? Não é só ali. Mas a gente está falando referências aqui exclusivamente de pessoas que estudaram na UTF-PR entre 2005 e 2015, né? Porque é capaz de... É, porque a considerar a graduação de certas pessoas tem que considerar com as duas décadas. É, olha, assim, meu período na faculdade foram os 10 anos mais bem investidos na minha vida. Mas é que é aquela... É assim, você estuda dois anos e passa oito no pátio. Aprendendo com a vida. Exatamente. Não, mas acho que foi a Isa. Você fez mestrado lá, né? Não, eu fiz mestrado na Federal. Ah, tá. Eu não lembro quem foi que eu encontrei. Anos depois eu estava lá. Porque eu tranquei o meu curso e fiquei um tempo parado e voltei. E daí um dia eu estava encontrando a pessoa e aí você está estudando aí? Eu estou fazendo mestrado. E aí eu, pô, eu estou terminando a graduação. E a pessoa estava lá, super. Ah, eu estou fazendo mestrado. Eu passei por isso. Eu até evitava chegar nesse ponto, assim, para não trazer a conversa para esse lado. Porque dava aquela vergonha. Eu estou terminando a faculdade ainda, sabe? Eu já terminei até do ECC, mas tem aquelas matérias que a gente... Aí eu vou dar uma volta. Vou dar uma volta lá. Gestão mercadológica. Desenho técnico. Isso que eu ia falar. Desenho técnico. Foi as pessoas que fizeram várias vezes o desenho técnico. Mas é que você também... Eu tranquei a faculdade, né? Mas você, Cássio, você foi viajar, não foi? Você foi morar fora e tal, né? Eu fiz o intercâmbio, mas eu dei... Teve o intercâmbio, mas teve aquela enrolada também, assim, né? Entendi. Outras pessoas que fizeram o intercâmbio também se formaram em cinco anos, né? Três, quase, assim, né? Tem umas pessoas que eram, tipo... Mas a gente não lembra delas porque elas não estavam no pátio. Aí, ó. É verdade. Quem não marcava presença nos queijos, gente, sinto muito. A gente não lembra de vocês. Você não acha que convém explicar por que a gente chama de queijo? Eu não sei se o público tá familiarizado porque é uns bancos de concreto amarelos, assim, sabe? Tipo... Só quem viveu sabe, Gabi. Eu acho válido, eu acho válido. A gente tem um certo público aqui que ouve que vai entender, mas acho importante falar também. Mas, gente, deixou, então, contornar um pouco aqui a história agora que a gente fala muito de criatividade aqui no nosso podcast. Mesmo sendo uma aula vaga, o que vocês pensam da criatividade, assim? Bem aberta, assim. Aquelas coisas que nunca na faculdade teve. Uma pergunta aberta que você podia filosofar sobre tudo. O que é design? Design art? Não. Porque, assim, criatividade, a gente teve algumas aulas, né? Não com necessariamente o nome de criatividade, mas a gente tinha algumas matérias que exploravam um pouco a criatividade, né? Mas o que vocês acham da criatividade? Vocês conseguem identificar? Vocês... Eu acho que o segundo, Faiga. Sabia que alguém ia falar da Faiga. Não, é que aqui todo mundo teve a disciplina no primeiro período que a gente basicamente leu o livro da Faiga. Que era... Fez um trabalho sobre um capítulo do livro e tudo mais. É, tudo que eu sei sobre criatividade ali estava com... Eu aprendi naquele primeiro período da disciplina de psicologia. Cara, a gente tinha disciplina de psicologia. E era assim... Vamos ensinar o que é criatividade. Não era assim exatamente nas palavras, mas era tipo assim... A gente passou o semestre inteiro abordando de maneira genérica criatividade. Mas, assim... Nossa, cara. Criatividade é aquilo que você faz quando você não tem boleto para pagar. Ai! Que afronta! Estou brincando, mas é porque muitas vezes você está ali no dia a dia e você está preocupado na vida de trabalho e em resolver problemas para o teu cliente, né? Então, não necessariamente você consegue tirar o tempo adequado que você gosta para resolver as coisas porque você tem um fluxo dentro de um contexto financeiro. Você tem boletos para pagar. Então, você não pode demorar, às vezes, dois, três meses num projeto porque o cliente te deu uma semana. sabe? Então, eu acho que, assim... Não explico o que é criatividade, mas é assim... Acontece. Às vezes, a criatividade é deixada de lado no nosso dia a dia para que a gente tenha que conseguir colocar isso de maneira prática, né? É, que eu acho que depende, assim, do que você vai definir, né? No momento que você está falando sobre alguma coisa, do que você vai definir como criatividade. Porque eu acho que... Na verdade, o tempo todo, eu acho que a gente está usando a criatividade, né? A questão é que, por exemplo, da maneira que você coloca, é que a gente não tem aquele tempo para poder explorar todos os cantos da nossa criatividade, digamos assim, sabe? De poder experimentar uma coisa muito nada a ver, sabe? Tipo, que nem a gente teve aula de semiótica, assim, na faculdade também. Eu acho que a gente tem aula de criatividade não para se tornar criativo, mas para a gente entender qual é o processo, né? Porque a gente está ali para entender o... Para a gente entender, tá, mas da onde que tirei essa ideia? Ou, assim, eu preciso ter uma ideia. Então, eu vou pegar, eu vou ter um brainstorming aqui, que a gente entende a natureza do brainstorming e tudo mais. Que essa coisa da criatividade é isso, né? Tipo, a habilidade de criar. E se você for pensar, o tempo todo a gente está tendo que ser criativo em decidir, faço isso ou faço aquilo, né? Sabe? Tipo, eu acho que entra por esse viés, assim. Sabe qual que é o momento que eu sou mais criativo no dia? Quando eu vou tomar banho. Eu adoro tomar banho. Tipo assim, pô, eu tenho um problema para resolver e tal, não estou conseguindo resolver. Então, nossa, eu pego, ligo o chuveiro, cara, baixo a cabeça e, assim, não devia falar isso, né? Porque a água está acabando no mundo. Mas, às vezes, eu, pô, cara, só fico lá parado pensando, assim, cara, essas ideias vão fluindo de uma maneira, assim, na minha consciência e tal. Inclusive, eu tive um... Quando eu estudei cinema, eu tive um professor de roteiro que ele falou, cara, no meu escritório eu tenho um chuveiro e eu tenho um banheiro e, às vezes, eu estou com um problema no roteiro e eu vou tomar banho no meio da tarde porque aquilo me ajuda, assim. E eu já ouvi de gente, assim, que, nossa, me relaxa lavar a louça. E a pessoa tem um problema, ela vai lavar a louça e consegue, assim, desenvolver alguns problemas, algumas... Pô, às vezes você está num projeto, cara, você está se batendo, não consegue sair daquilo e não consegue contornar, não consegue criar em cima daquilo e, meu, vai lavar a louça. Mas, é, isso é legal. Até tem pesquisas que falam sobre isso, assim, sobre como que o cérebro funciona quando a gente está criando, né? E, se eu não me engano, naquele livro da História Secreta da Criatividade, ele fala sobre pesquisas, assim, que fala que o jeito da gente pensar é igual andar. Não existem jeitos diferentes de andar. Eu estou andando, eu estou pondo um pé depois do outro e eu ando. Quando eu vou pensar, não é que eu tenha um pensamento criativo, daí o pensamento criativo é super diferente. É a mesma estrutura de pensamento, mas o resultado é diferente. Então, eu vou criar uma coisa, eu não vou pensar assim, não, calma lá, que agora eu vou acionar o meu momento de pensamento criativo e aí eu vou ser super criativo. Não, o processo que está acontecendo lá dentro do seu cérebro é o mesmo do que quando você vai resolver uma conta, essas coisas assim, mais ou menos, né, gente? Não sou super neurocientista, mas estou explicando o que eu entendi lá do livro. Aí, a ideia é mais ou menos essa, que quando a gente está num estado mais de relaxamento ou quando você está fazendo uma coisa meio repetitiva, que daí a tua cabeça fica mais livre, as conexões que já estão lá, elas se fazem mais fluidamente, assim, você não fica tentando forçar as coisas, né? Por isso que quando a gente, a gente sempre fala, né, de ah, buscar referência, ah, vou criar um negócio, vou procurar tudo sobre aquilo, tudo sobre aquele assunto, fazer uma super imersão e tal, aos poucos as coisas vão se encaixando na sua cabeça, né? E quando você tem esses momentos assim, de relax, que daí você não pica só pensando naquilo, às vezes as coisas... E mesmo, nossa, eu quando estou, eu também tomando banho, lavando louças, eu achei muito engraçado vocês falarem comigo, é assim também. Eu quando eu estou, agora eu estou, eu estou meio idosa, sabe, gente, esse ano. Está fazendo crochê? Não é crochê, é bordada. Não sei fazer crochê, mas eu sei bordada. Hoje até eu estava bordandinho, assim, ai, meu filho, então, pensando na vida, assim, cara, eu tive umas ideias muito loucas, eu até tenho que falar com você depois. Eu chego para a Andréia com umas ideias, ela já fica assim, né? Lá vem, né? Isso é que nem aquele atleta lá das Olimpíadas que ficava fazendo crochê entre os jogos. Tinha isso? Não vi. Não, o britânico, né? Não, o britânico, que ele era, acho que sei lá, não lembro realmente qual que era a modalidade dele. Sério? Aí entra um jogo e outro, entra uma partida e outra que ele tinha que disputar e tal, ele ficava lá. Não era partida, não lembro o que era. Ele fez um suéter, ele fez um suéter inteiro, tá ligado? Gente, eu achei sensacional. E ele falou assim, que fazer o crochê foi uma coisa que ajudou ele a chegar até o fim, assim, porque daí era o momento que ele parava e desligava e ele, assim, conseguia, sabe, extravasar aquele estresse que ele estava passando. Nossa, a gente precisa disso. A gente precisa ter esse momento, assim, de, tipo, parar e só ter uma contemplação da vida. Ou então, sei lá, não estou pensando em nada, não estou pensando num trabalho, um trabalho específico numa treta que eu tenho que resolver, mas eu estou focada. Eu acho que o foco é uma coisa muito importante. Tem várias pesquisas que falam sobre isso, tipo, a importância de você focar e quando você foca, o teu cérebro te ajuda a desenvolver as coisas de uma forma mais fluida, né? Lá no curso de ilustração que eu estou fazendo, sempre vou falar do meu curso de ilustração aqui, né? Fazer propaganda do curso do Hiro Kawahara que eu estou fazendo. Vocês conhecem o Hiro? Ele fala muito sobre isso, que para você desenhar bem você tem que ter fluidez. E para você ter fluidez você tem que ter foco no que você está fazendo. Se você está lá desenhando e você fica, olhando o mosquito passando, tipo, você já se perdeu no teu desenho. Mas aí você está focadinho ali, concentrado em alguma coisa, às vezes as outras coisas vão se encaixando, né? Não sei, isso fez o menor sentido isso que eu falei. Eu acho que faz. Não, fez, fez completamente. Mas é que essa coisa, assim como tem essa parte do foco, tem a parte do não ter foco, justamente. Acho que no momento quando você fala que pá, do nada vem aquela ideia mirabolante, você não estava pensando naquilo. Que eu acho que, tipo, meio que se complementa, porque quando você passa muito tempo focado, teu cérebro vai ficar estressado, né? Que nem quando você passa muito tempo puxando ferro, né? Dói os braços. Então você tem que dar aquele tempinho ali, sabe? Eu acho que é essa coisa de marcha o tempo todo, sabe? Tipo, você está focado, mas é importante você sair dessa bitola também, assim, né? E esse processo eterno, sabe? Tipo, não tem agora vou ter foco pra sempre. Fique cinco horas tendo foco ali, duas horas depois já não está saindo mais nada, sabe? E acho que vai por esse caminho, sabe? Mas sabe uma coisa que vocês falaram que eu achei engraçado, né? Sempre, junto aos UTR, vai falar de criatividade e vem a Faiga. Faiga. Eu ia defender ela agora. É, vamos defender a Faiga, porque, olha, primeiro, comprei o livro da Faiga, esse ano. Sério? Agora? Nossa. Sim. E eu vou falar um negócio. Eu acho que a gente não tinha maturidade pra ler livro da Faiga no primeiro período. Eu concordo plenamente isso aí. Eu acho que a maturidade também, talvez, não sei qual professores vocês tiveram, mas talvez o jeito como foi administrado o livro na disciplina, eu acho que faltou um pouco ali, pelo menos na minha, na disciplina que eu tive. Ficou muito assim, tipo, cada um vai decorar um capítulo e é isso. Gente, não, é um livro que é interessante no ponto de vista da criatividade, mas a gente pegou uma versão, né? Não, mas é que como muita coisa na faculdade é ensinado de uma maneira muito desinteressante, assim, sabe? Sim. Tem uma amiga que ela estudou na UFPR, né? E daí, ela também chegou com esse livro, ah, eu comprei esse livro de criatividade esses dias, ela mostrou, era o livro da Faiga, né? Capinha Rosa e tal. Ah, Bíblia. Eu devia ter trazido pra mostrar pra vocês o livro da Faiga. Chamada do episódio. Não, mas peraí, você comprou em que contexto esse livro, assim? Você foi na livraria online e falou, nossa, Faiga, eu preciso desse livro. Você tomou essa decisão, assim? Não, o contexto foi o seguinte. porque às vezes é tipo assim, você vai dar aula, sei lá, enfim. Não, o contexto é que assim, eu e a Andréia, nosso tópico central é a criatividade. Então, tudo que tem a ver com criatividade, eu vi um livro lá, criatividade, qualquer coisa, aí eu quero, entendeu? Então, assim, tá a lista dos livrinhos que eu tenho que ler, estão lá. Mas o da Faiga, eu já tinha pensado em ler ele, há um tempo atrás que eu peguei pra reler um artigo dela e eu falei, cara, como que a gente não deu valor pra isso, sabe? Porque ela tá falando sobre processo criativo, ela tá falando num contexto mais de arte, porque ela era artista, eu falei, meu, é muito rico isso aqui. Aí eu falei, bom, vou dar uma olhada, né? E aí a minha irmã tá fazendo faculdade e aí ela conseguiu um super desconto pra comprar os livros da editora que tem o livro da Faiga, eu falei, ai, comprei o livro da Faiga pra mim também, daí foi isso. Bota no carrinho. Esse foi o bom texto que eu comprei pra mim. Mas é bem isso, assim, é aquela história, acho que a gente não tinha essa maturidade, tinha essa coisa de não ser tão interessante, tem um outro ponto também que eu acho, que é, cara, era um livro sobre criatividade, tá aqui, será que é só essa perspectiva, sabe? No mínimo, a gente tem que ler umas três, quatro perspectivas diferentes pra gente começar a ter uma noção das linhas de pensamento que existem sobre aquilo, do quanto que aquilo já tá sendo estudado. Hoje que eu já li alguns livros, tem um até que foi desenvolvido por umas professoras da UNB, que é Teorias da Criatividade, daí são as perspectivas teóricas da criatividade dentro da psicologia, daí a aula de psicologia lá que a gente tinha, né? É que a nossa disciplina chamava psicologia, mas na verdade, basicamente, ela poderia se chamar criatividade. Eu lembro que às vezes via uma galera, o cara via da engenharia civil, engenharia elétrica lá, aí ele falava, ah, eu vim fazer um curso de psicologia. Freud? Não, é porque às vezes a galera pegava como optativa, né? Pegava como enriquecimento curricular e caía lá na psicologia achando que ia falar, né? Freud, sabe? Tipo, e não, não tinha nada a ver. Eu acho que a psicologia a gente só tinha na outra disciplina, né? É. Não? Eu tive como... Escute doer? Ah, porque tinha psicologia doida. Tinha psicologia doida. Sim, e tinha uma... Ah, mais, né? Divagando o assunto. É, prolixa. É, eu, tá. É, e tinha uma de psicologia avançada, que era muito sensacional, porque era pra estudar psicologia no contexto da formação, tipo, da identidade das pessoas, do comportamento, e era assim... Nossa, pra mim foi uma das melhores disciplinas. Essa era a optativa, né? Eu fiz, era muito legal. Eu achei muito sensacional. Muito legal. Tipo, era uma que eu achava que devia ser obrigativa e não era. Nossa, eu não lembro se eu fiz uma matéria. Mas é porque a universidade, ela tá longe, assim, de ser o ideal, né? É, tem muito. Sim, na verdade. O contexto, o formato da própria aula. Às vezes, pô, era uma disciplina que tinha 40 alunos, sei lá. Não tinha 40 alunos. Assim, era uma disciplina que era bem cheia, assim, a sala, né? Então, o professor, às vezes, não tinha como... A gente não tinha como realmente ler tudo aquilo. E, assim, vocês não lembram, porque faz muito tempo. Faz alguns anos já. Mas eu, esse ano, eu tive a experiência de voltar pra graduação. Tô fazendo uma nova graduação e tal. E esse primeiro período é muito desgraçado. E o nosso primeiro período da faculdade era... Vocês não lembram, mas foi horrível. Eu lembro. Eu tinha a décima tese. Era tipo assim, se você aguentar isso aqui, você pode, quem sabe, tentar fazer o nosso curso. Tinha professores com a gente que eu lembro que verbalizaram isso na minha frente. Ele falou, ah, aluno de primeiro período, eu pego pesado mesmo, que é pro cara... Que é pro cara ver o que é a universidade. E assim, isso num contexto... Aí você chegava lá batendo na mesa, mas eu sou o Mário, presidente do Cadute. Não! Não, cara, mas tinha professores que pegavam pesado e falavam, não, primeiro período eu vou pegar pesadíssimo mesmo. E, cara, era muito denso. A gente não tinha tempo, sabe? Por mais que a gente quisesse ler sobre mais livros da Pai, leram a obra completa. A gente não tinha tempo, cara. Não, no primeiro período não tinha essa de, não tinha essa de, ah, eu vou selecionar as matérias que eu quero fazer, você tinha que fazer as 10 e acabou, né? Você vai engolir essas 10 disciplinas. É, tem isso também, né? Mas sabe que, a coisa que eu mais lembro, quando eu lembro dessa época, assim, eu lembro desses matérias que a gente detestava, que eram puxadas, inclusive criatividade, né? Psicologia. Tipo, a gente só percebe que a gente aprende mesmo anos depois. porque, tipo assim, eu tive uma, eu tive a matéria de teoria da cor e ilustração com a mesma professora, que era conhecida por ser bem estrita, né? Vou dizer que é estrita, tá? E daí, tipo, eu detestava aquilo. Eu detestava profundamente. Até hoje eu não gosto de ilustração, não gosto de desenhar, assim e tal. Porém, a gente tem que passar pelas matérias, né? Que tem isso daí. E daí você percebe que você tá fazendo exatamente o que ela te ensinou e no fim das contas você aprendeu, sabe? Tipo, e, sabe, e você xingou tudo e a gente xingava e xingava e xingava e xingava a faiga, mas aí você pega, tipo, sei lá, cinco anos depois e vê, putz, mas da onde que eu sei isso que eu tô falando aqui agora? Putz da maldita da faiga, sabe? Ah, cara, mas, olha, não é que ele falasse da nossa alma mater, mas, assim, a UTFR é uma universidade muito boa, cara. Sim. Muito, muito boa. a gente fala assim, mas a gente sempre fica, ah... Lógico, gente. A gente não pode deixar os outros falarem mal, a gente pode. A gente defende, entendeu? Não tô falando mal de outras universidades, às vezes, universidade particular, assim, teve um outro... Acho que você também, né, André? Você estudou numa universidade particular. Então você consegue ver, existem diferenças do... Porque, assim, o ensino na UTFR e na universidade pública ele não é voltado pro capital, né? Então o ensino às vezes numa universidade particular ele tá voltado ali pro aluno não desistir, não, né, tipo, continuar pagando a mensalidade, indir e tal. E na UTFR, não. Tipo, e na UFPR, em universidades públicas, que o intuito mesmo é o ensino, é o conhecimento, né? Então a universidade pública tem essa função, assim, na nossa sociedade. E você sabe que eu já falei isso nesse mesmo episódio temático e vou repetir, que por eu ter vindo da universidade particular e ido pra pública, né, depois, né, eu tive a experiência, eu fiquei dois anos numa universidade paga e depois fiquei, né, quatro anos numa pública. Quatro anos, sim, porque eu me formei dentro do tempo. E aí? Uma salva de palmas, gente. Porra, isso é salva de palmas. Mas teve dependências? Não. Não, não, teve zero retrovações? Essa é a Andréia. Andréia, dá uma cena, né, gente? Minha sócia. Meu coeficiente terminou em 86. 87. Gente, eu nem... Eu não terminei nenhum primeiro período agora e eu já tô abaixo do... Eu já entrei com menos tanto, né? Não, é verdade. É porque uma disciplina no primeiro período eu peguei a equivalência de uma disciplina lá do design. E daí ele pegou a nota e a frequência daquele primeiro período. Vou sair por cima. Não. Daí, já baixou meu coeficiente acadêmico em uma disciplina. Eu falei, gente, eu já comecei errada. Mas, ó, voltando na conversa que eu ia dizer, apesar de, tipo, de ter vindo de uma particular, participado da pública, participado não, né, frequentado as duas, uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter quando eu fui pra universidade pública, que era um sonho que eu tinha de fazer uma universidade pública, é os debates. Eu sei que pode parecer que era uma coisa, assim, meio, ah, trivial, né? Mas eu sinto que quando eu tava na instituição particular, não tinha tanto essa questão de debater as ideias, sabe, nas disciplinas. E eu sentia muito isso forte quando a gente tava na UTF, assim, de, tipo, não, tá, aula de comunicação oral e escrita. Gente, tinha debate naquela disciplina, na disciplina de tecnologia e sociedade. Tinha debate naquela disciplina. Então, a maioria das disciplinas tinha uma abertura pra você conversar, né, de você expor as ideias. Mesmo quando você ouviu umas ideias, assim, muito loucas, mas você tinha essa oportunidade. E na universidade, não sei se ainda tem, se tem alguma que tem, né, esse viés mais aberto, mas eu sempre sentia essa falta lá, não tinha. Aí você chegava, vamos estudar, é isso. Sete horas, que eu estudava à noite, sete horas, começou a aula, deu dez horas, pronto, acabou. E assim, a universidade, ela é boa, sabe, as universidades particulares muito boas, tem professores muito bons, assim, nas universidades particulares, só que eles estão num outro contexto, assim, os contextos da universidade particular. É, os professores têm que seguir, né, a catedral, daquela instituição, né, eles não podem fugir também do que está na instituição. É que tem essa coisa que a gente, a gente, acho que talvez tenha se acostumado, assim, aqui no Brasil, essa coisa que quando você entra na universidade, você vai lá aprender uma profissão. É uma, tipo, como se fosse uma linha de produção, assim, sabe? The wall, assim, né? Não, mas é tipo essa coisa que você vai entrar, você vai ter aquelas matérias muito elementares, sabe? Muito, que eu me lembro que é uma coisa que a gente muito reclamava no primeiro período, era, não tem nada a ver uma coisa com a outra. nossa, cara, mas sabe que um, recentemente um amigo meu me falou um negócio muito legal, assim, que ele falou, o conhecimento não precisa ter uma utilidade prática, porque eu estava, eu estou fazendo faculdade, tal, daí eu comecei a reclamar de umas coisas que eu estava aprendendo, tal, ele falou, cara, mas esse conhecimento que você está tendo agora, ele não tem a necessidade de ter uma utilidade prática, você tem que entender o conhecimento pelo conhecimento, porque, assim, é justamente isso que você está falando, ah, eu entrei na faculdade para aprender uma profissão, então, isso tem que ser útil para o meu mercado de trabalho, e não, não porque não precisa ser, sabe, eu acho que a função da universidade é formar o homem universal, né, então, assim, um homem que tem, uma pessoa que vai ter o conhecimento em todas as áreas, e a gente acabou o departamento utilizando, e eu acho que isso, inclusive, entra na questão da criatividade, que a gente, eu, né, até comecei falando isso, tipo assim, tirando a criatividade do meu modo de trabalho, do meu, de como a gente faz, assim, às vezes a gente acaba separando as duas coisas, porque, por exemplo, assim, ah, a pessoa que, assim, eu agora ainda estou fazendo análise e desenvolvendo sistemas, então, é um curso extremamente técnico e praticamente de exatas, né, então, assim, ninguém vai falar sobre criatividade dentro desse contexto de programação, mas, pelo que a gente entende de criatividade, você precisa ser extremamente criativo para desenvolver o teu trabalho, sabe, não basta você ter um raciocínio lógico, mas eu acho que em todas as áreas, assim, criatividade é uma parada que está presente em todas as profissões. Uma outra definição, dá para a gente tomar de criatividade linkando com isso que você falou, é tipo, criatividade é saber usar as ferramentas que eu tenho, sabe, tipo assim, eu posso ir lá aprender alguma coisa, não sei o que, tudo mais, se eu domino análise de sistemas, tipo, como que eu posso usar ela, porque eu tenho, no caso do design, ah, eu tenho um problema, eu preciso encontrar uma solução, né, eu acho que talvez vá para esse caminho. mas isso que você falou, né, de, tipo, ter esse perfil da universidade privada, de ter muito essa visão de, ah, eu preciso aprender uma coisa que eu vou usar no meu trabalho, até nesse ponto que talvez os debates não sejam tão valorizados, né, porque no debate a gente aprende sobre coisas que talvez não sejam absolutamente práticas ali naquele momento, mas que elas vão te ajudar de N formas, vão mudar a sua forma de ver o mundo, às vezes a forma como você vai ter os seus hábitos, a sua visão e tudo mais, é essa questão da universalidade do conhecimento, né, se hoje, quanto mais a gente está ficando muito especialista, né, fica lá o doutor que é especialista no dedo mindinho do pé esquerdo, mas ele não entende nada do dedo mindinho do pé direito, Deus o livre, né, se perguntar do outro dedo mindinho ele não sabe, e hoje em dia cada vez mais, até trazendo para o lado do mercado, você vai ver vaga de emprego, eles querem que a pessoa seja, tipo, ai, aquela pessoa que tem um aprofundamento, mas que ela também tenha atribuições em outras áreas, então daí como é que faz? Olha, vamos, assim, fica aí, assim, para você dar uma olhada no vagas arrombadas, é isso aí, cara, é tipo, tem um milhão de pré-requisitos para você estar naquela vaga, assim, são várias coisas. Sim, gente. Mas é, gente, eu sinto dizer que o nosso tempo está se esgotando, música triste. Mas a gente acabou de chegar. Mas é culpa do Mário, né, gente? Que Mário? Você que está ouvindo um podcast curto aí, você que está ouvindo esse programa, e falou, nossa, mas já está acabando, então a culpa é minha. Culpa é do Mário, vamos expô-lo. Então, que agora, Andréia, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai perguntar quais são três mitos da criatividade para vocês. Mas eu não sabia que eu precisava estudar para vir participar desse programa aqui. Falaram, não, vai lá, é só aula vaga, a gente vai ficar falando. Mas se a gente fizesse igual da última vez que a gente fala para eles perguntarem uma coisa para a gente. isso mesmo, vocês perguntem alguma coisa para a gente em relação à criatividade? Sim. Gente do céu. não sabia que você tinha que fazer uma faculdade para perguntar para mim alguma coisa. Pelo menos eu ia dar uma pesquisada, assim, ia abrir o látis ali da Isadora. O látis explodiu, gente. O látis explodiu. Abrir assim e ver qual que é a área de conhecimento. Qual o lugar mais inesperado que você encontra a sua criatividade? O lugar mais inesperado que eu encontro minha criatividade? Deixa eu te falar, que nem o Mário comentou, tomando banho. Eu adoro pegar ônibus. Saudade de fazer isso, inclusive. Eu não sou mais criativo porque eu não pego mais ônibus. Exato, não. Eu estou uma porcaria. Você sabe que eu adorava ler pegando ônibus, cara. Também. Tinha uma época que eu tinha que fazer um trajeto de quase uma hora aqui em Curitiba. Cara, eu li tanto nessa época que eu ficava uma hora lendo. Eu adorava. Eu dormia tanto nessa época. Eu não pegava o ônibus. Era o horário que você tinha para dormir. É que você não tem muito o que fazer. Ah, não, eu poderia estar trabalhando. Não, você está pegando ônibus. É um horário morto. Você faz o que você quiser. Mas, enfim. Sei lá, tipo... Ou às vezes, tipo, umas coisas mais assim ou fazer um cocô, sabe? Tipo... Ah, escatologia da criatividade. Esse é o nosso tema. Olha, eu já tive muita ideia andando de bike. Estou lá andando de bike, de capacete, né, Mário? É importante andar de capacete, né? Para pegar as ideias. É, exatamente. Lavando a louça, igual vocês falaram também, o meu bordadinho lá de idosa. Deixa eu pensar. Às vezes, quando eu estou falando com alguém, dá até dó, né, de falar isso. Mas, às vezes, você está falando com pessoas que falam muito e, às vezes, você se perde lá no que a pessoa falou, né? E daí, eu estou lá desenhando, assim, enquanto a pessoa está falando. A pessoa está conversando. É, a pessoa está tendo um discurso monólogo dela lá e eu estou aqui, assim, e daí eu penso, nossa, dava para fazer tal coisa. E daí eu, não, oi? Oi? Não, estou ouvindo. Oi, estou aqui. Essa é uma coisa bem inusitada que já aconteceu várias vezes. Eu até vou pedir perdão para a pessoa aqui. Então, você liga para pessoas que falam demais para ter ideias. É, podemos, posso incluir isso aqui nas minhas metodologias. Você acha bonito? Não. Fica atendendo a ligação de telemarketing. Fica atendendo a ligação da ligação. Ui, aqui é da ui. Vou começar a atender as ligações de telemarketing. Deixa a menina falando lá, ela faz o trabalho dela, eu faço o meu, dá tudo certo. Nossa, gente, eu fiquei aqui pensando. Andréia, não era você, tá? Não era você a pessoa que ficava falando. Não, na verdade, isso já entrou para o comportamento do ódio na minha cabeça. Aí, em outros momentos, a gente conversa. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa de uma maneira bem criativa. Como é que foi que você falou aquele dia, eu sou vingativa? Não, você falou eu sou rancorosa. Eu não sei. Acho que foi o Mário que falou alguma coisa e eu respondi. Mas eu não lembro, enfim. Mas eu não sei, eu acho que eu me sinto criativa, um modo inusitado é quando eu estou brincando com a minha sobrinha. Porque, por incrível que pareça, eu acho que eu sou mais criança do que ela. E eu adoro inventar brincadeira. Tanto que, tipo, ela é meio grude, assim, sabe? Ela gosta de brincar comigo porque, sei lá, ela entra no meu quarto e, de repente, eu falo que o guarda-roupa é, tipo, é um prédio em chamas. Daí a gente pega os pincéis e vai apagar o fogo. E daí eu sou a bombeira Kiki, ela é a bombeira Luísa. E daí a gente começa a inventar um mundo. Eu sou mais criativa quando eu estou brincando com as crianças. Muito. Na minha família, todas as crianças são o meu gru de festa de fim de ano é eu com as crianças porque eu invento mil brincadeiras. Criança ama isso, né? Tipo, ainda mais criatividade. Vou recomendar uma brincadeira para você chamar Batatinha Frita 1, 2, 3. Eu vi numa série esses dias aí e achei bem bacana. Então, vou te recomendar uma outra brincadeira, Ponte de Cristal. Quero ver. Vocês não assistiram? Spoiler, gente. Spoiler. Eu sinto que essa é uma coisa que não está no meu repertório, né? Não sei como a gente não usou esse termo aqui ainda. Ah, é verdade. Ainda mais estando num estúdio. Bom, pessoal, então para quem quiser o contato da creche da Tia Déia para levar suas crianças depois, a gente deixa se tornar criativa às vezes eu vou perguntar muito o porquê. É até, tipo, uma relação, assim, porque eu sempre fui a criança do porquê, sabe? Eu acho que por eu questionar tanto é que eu me sinto mais criativa, sabe? Às vezes quando eu... Até mesmo quando tem bloqueio criativo ou alguma coisa assim, tipo, ah, eu estou muito cansada, eu fico, tá, mas por quê? E daí às vezes tipo, esses questionamentos, auto-questionamentos mesmo, eu acho que eu consigo fazer minha cabeça dar uma expandida, assim. e encontrar outras coisas. Claro, que eu acho que o banho também é muito bom, né? Quando você está muito cansado, assim, eu acho que quando você toma um banho dá um... Oh, delícia! Daí você toma aquele café... A gente tem que subir a música agora do... Ai, mas pode ser nossa preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Sim. Mas eu acho que tem uma série de coisas. E uma coisa pra mim também que é muito bom é nadar, gente. Que vocês sabem que eu amo nadar e... Ai, mas é bom, mas... E, cara, natação parece que a cabeça, assim, tipo, entra num... Sei lá, num vácuo, espaço-tempo. Deve ser... Vocês não sentem, às vezes, que, tipo, essa coisa de você estar, que nem lavando a louça ou costurando... Desculpa, fazendo bordado. Perdão. Ou, sei lá o quê, tipo... Dá uma impressão, às vezes, que enquanto eu tô ocupando o meu corpo com outra coisa, a minha mente pode vagar, sabe? Então, eu tenho essa impressão. Mas eu posso falar uma parada que a única coisa em comum em todas essas coisas que a gente falou é que a gente não está mexendo no celular enquanto tá fazendo isso. Porque eu acho que o celular, ele mata a criatividade total, assim. Que é uma coisa que não tinha na nossa graduação, quando a gente fez faculdade. a gente não tinha... A gente tinha smartphone, mas era assim, tava começando e tal. Mas a gente, tipo assim, pra entrar na internet, eu tinha que ir lá no laboratório da C202. Se não estivessem jogando Contra... Se não estivessem jogando Age of Empires lá, você pegava um computador, abria o teu Orkut, abria o teu MSN. E agora, tipo assim, não. Agora você tá lá na sala de aula, você tá com o celular, você sai... Hoje a gente estaria nos queijos conversando com o celular na mão, sabe? Pra mim, o cúmulo... Sabe o que era o cúmulo? Foi o dia que eu fui explicar pra minha irmã aqui. Quando a gente queria saber o cardápio do RU, a gente tinha que ir no computadorzinho do corredor, abrir o site, daí entrar lá no menu do RU, não sei o que, e daí tinha. Lá hoje tem, sei lá... Estrogonóf. Estrogonóf. Estrogonóf não precisava nem entrar, era só ver o tamanho da fila. Tava uma fila enorme, era estrogonóf. Pra começar, quando a gente entrou, não tinha nem RU. Não tinha nem Wi-Fi. Você tinha que pegar o... Como é que é o nome daquela rede que a gente sempre pegava? Que a senha era Kamehameha? Tinha uma senha que a gente conseguiu, uma rede que a gente conseguiu a senha, né? Então todo mundo tinha aquela. Que era a única Wi-Fi que pegava lá no bloco CD, assim só, sabe? Mas, ó, o celular, na boa, assim, ele, na minha opinião, ele mata a criatividade, ele destrói, assim. Porque você tá ali em casa, você deita, assim, pô, deito lá na rede e tal, vou lá no Instagram, daí, ó, nossa, tô vendo referências. Mas, na verdade, você não tá vendo referências, cara. Você tá, tipo, você desliga o cérebro e vai, sabe? E tem até um TED Talks de uma jornalista chamada Manuxes, ou Morodi, não sei falar o nome dela, bonito, mas é assim, como que o tédio nos ajuda a ter ideias brilhantes. E ela fala sobre quando, na vida dela, ela teve o primeiro smartphone e como que aquilo trouxe muito bloqueio criativo pra ela, absurdo, que daí quando ela começou a podar os tempos que ela passava lá e começou a sair, tipo, empurrar o carrinho do filho dela, que é tipo, ai, que saco, não aguento mais empurrar esse carrinho. E aí ela começava a ter ideia de novo, assim, daí ela conversa com os neurocientistas lá, é super legal. Esse TED depois eu vou colocar aqui na descrição, tá, gente? O TED e o ócio fazem parte. Ó, uma coisa que me ajuda muito, assim, a ter a criatividade também é quando eu saio e vou fazer uma trilha numa montanha. Daí eu passo, assim, às vezes o dia inteiro, às vezes eu, né, já fui acampar na montanha, aí eu volto, tipo, dois dias depois, porque lá na montanha você pega o celular, mas pra tirar uma foto ali, né, e tal. E daí quando você volta, tipo, totalmente descarregado, sabe? Tipo, assim, você não, você tá, tipo, numa outra frequência, sabe? Tipo, e eu percebo que eu fico muito mais criativo nesses dias, naquela semana, quando eu volto fazer esse tipo de coisa, sabe? Sim. Eu gosto de ficar olhando pro nada. Eu, tipo, sento e fico olhando pela janela, assim, sabe? Tipo, meio que você escolhe uma coisa e descansa o olho lá, sabe? E deixa o cérebro acontecer, assim. Mas eu gosto também muito de sair andando por aí, olhando. Olhando, assim, tipo, meio olhando, não prestando atenção em nada, às vezes presta atenção em uma coisa ou outra, mas, tipo, sem rigor nenhum, assim, sabe? Mas só sair, sabe? Tipo, e, sei lá, às vezes ver se alguma coisa te estimula, assim, sabe? E às vezes não vai estimular nada, mas dê o espaço pra que alguma coisa, alguma engrenagem virasse ali, sabe? No cérebro, tipo. Mas você sabe que eu também tenho isso. Eu acho que na pandemia, ai, fiquei muito de cara, porque eu perdi muito isso. Porque trabalhando, estudando, em qualquer cenário, eu sempre, em algum momento do dia, eu saía pra andar sem rumo. Ai, mesmo que seja pra ir no shopping pra você rodar em todas as lojas e só olhar as vitrines, mas era, tipo, uma coisa bem do que você falou. Tipo, você tá andando e olhando. Uma coisa meio que natural do seu corpo, mas parecia que tava esvaziando a cabeça de, sei lá, de tudo que tava acontecendo. E agora, na pandemia, tá, eu vou caminhar lá. Não dá. Você sai pra passear com a Diana. É. Você sai pra passear. Dentro do condomínio, mas nem dá, nem é uma graça. Não é uma graça, mas é, gente. Hoje em dia, quando eu preciso sair, assim, eu faço questão de tomar o caminho mais longo, assim, sabe? Ah, sim. Justamente por isso, porque, tipo, já que eu tô fora de casa, eu vou estar fora de casa, sabe? Ir ao mercado virou um hobby. Eu odiava ir no mercado, mas daí, quando, tipo, ai, as bandeiras estavam bem, né, severas, ai, que bom que eu vou no mercado hoje. Que delícia. Ficava lá rodando dentro do mercado. Nem comprava muita coisa, mas ficava rodando porque parecia que dava uma esvaziada nessa loucura toda, assim. Mas é isso aí, gente. E aí, querem deixar um fechamento aí pra galera? O que vocês querem dizer pros nossos ouvintes? Que vocês combinaram um óculos, assim. E o tênis? A gente é uma gêmea. Eu e o Cássio, a gente, nossa, tá com o mesmo tênis, olha, com a calça jeans, só não tô com a camisa pola. é uma honra estar aqui com dois presidentes, dois ex-presidentes, com a turma. A geração aí que nunca saberá quem foram os fundadores do Centro Acadêmico. Pior que foi bem o Mário que me puxou pra esse tipo de coisa, assim, né? Eu tava lembrando do meu primeiro dia de aula, agora há pouco, mais cedo, e tipo, se não fosse o Mário eu não tinha entrado no Cadute, não tinha ido pro N, não tinha feito nada, assim, tipo... Nem tava aqui hoje. Assim, acho que dá pra... Indiretamente, acho que é isso daí, sabe? Acho que eu não teria passado tanto tempo vagando pela universidade, talvez. Porque, querendo ou não, quando você tá no Centro Acadêmico, tipo, se envolvendo com um encontro, tudo mais, se você tá... É muito mais dinâmico, assim, né? A coisa, você tem que conversar com mais gente, você acaba vendo outras coisas, porque, sei lá, você vai nos encontros de design, você entra numa palestra que, tipo, nossa, nada a ver, ah, interessante isso aqui, sabe? Ou você conversa com uma pessoa que você nunca teria oportunidade de conversar, sabe? Antes do Tinder, por exemplo, sabe? Então, você nunca teria oportunidade de cruzar com aquela pessoa, você acaba, né, conversando, sabe? E acho que, tipo, tá no Centro Acadêmico e tendo que conversar com um monte de gente, porque não, não, foi uma parte essencial da minha formação. Sim. Então, muito obrigado, Vilma. É como já diria o Tolkien, né? Nem todos os que vagueiam estão perdidos. Nós sabemos onde estamos indo. Que lindo! Onde que isso tá tatuado em você? Nem falei. Aqui, né? Tipo, olhei aqui. Ah, mas, sério, é assim, networking é uma das coisas mais importantes da graduação, sabe? Você, esse contato de conhecer pessoas, relacionar, aquele tempo que você tá lá, nos queijos lá, conversando. E eu acho que é uma coisa, assim, que é única na vida que você vai fazer lá quando você é jovem e tal. Pode fazer faculdade velha? Pode. Eu tô aqui pra provar. Mas, assim, eu percebo que agora, eu comecei esse semestre, a faculdade, ela tá sendo online por causa da pandemia. Então, eu não tenho contato com os meus colegas. Eu não sei quem eles são, eu não sei, tipo, pelo grupo do WhatsApp lá que a gente tá. E é muito diferente isso, sabe? Esse contato, esse relacionamento que você tem com as pessoas da tua graduação. Então, eu percebo que tem pessoas que passam pela graduação e não se relacionam, não se relacionam com as pessoas e tal. Então, tipo, eu não sei se tem muitos estudantes por aqui, assim, ouvindo, mas eu acho que é... Eu fico com esse questionamento, com essa colocação, assim. Cara, se relaciona com as pessoas da tua faculdade, converse, sabe? Porque esse é o tipo de pessoa que você vai crescer profissionalmente, né? Tipo, pessoa que eventualmente um dia lá na frente vai te indicar pra uma vaga de trabalho, sabe? Fazer o making-of do seu podcast. Fazer o making-of do seu podcast, ou de repente virar uma sócia tua na empresa. Sim. Ai, é verdade. Mas é... Vamos te convidar pra um podcast. Sim. Por aí vai, né, gente? Mas é isso aí. E este foi o Inspiradas Podcast de hoje. Ai, gente, quero agradecer a vocês. Na verdade, a gente tem um caso de amor dar uma vez aqui. Mas, é... Vocês fizeram parte da minha vida em momentos muito importantes. Então, muito obrigada por estarem aqui, né? Por terem se disposto a estar aqui nesse dia. Não vou falar que dia que é, porque eu esqueço que, né? A gente não pode falar que dia que é. A gente não pode falar boa noite, essas coisas, porque a gente não sabe que horas que a pessoa vai escutar. Tipo, boa noite. Esse é o Jornal Nacional. Mas muito obrigada, gente, coração. Espero que tenha sido gravado. Ah, eu fiquei muito feliz que vocês chamaram a gente. Fiquei muito feliz que vocês chamaram o Cássio, porque nós somos almas gêmeas. Não, Sérgio, fiquei muito feliz que vocês chamaram a gente. É muito legal participar desse empreendimento aqui, desse marco cultural que vocês estão desenvolvendo. Esse programa de rádio. Obrigada, gente. Vocês são demais. Até a próxima, né? Podemos marcar uma próxima, quem sabe? Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos ver aí. Vamos ver pra marcar. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada. Andréia? gente. Então, vamos para a nossa música de encerramento. Acabou o Ronaldo. Banho é bom. Ele lá. Banho é bom. Tchau preguiça. Tchau preguiça. Tchau sujeira. Adeus cheirinho de suor. Tchau. 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 Obrigado.